10 minutos, 11 e 10, como anunciado, vamos conversar hoje com o pastor José Alencar Lulier ele então que é pastor, novo pastor aqui da cidade de Itaió, da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil Pastor Alencar, gostaríamos que o senhor aí contasse um pouquinho da sua trajetória as suas últimas paróquias, enfim, um breve história de quem que é o pastor Alencar Bom dia, mais uma vez obrigado pelo nosso convite aí Muito obrigado, Esteu Bom dia querido ouvinte, querido ouvinte, é uma alegria pra mim poder estar aqui na Rádio Educadora nesse tempo de conversa com vocês, conversa aqui com o Aristeu eu que estou aqui há um mês na cidade de Itaió e já sou ouvinte assíduo toda manhã escuto aqui as notícias, a primeira edição de notícias aqui na Rádio Educadora é uma alegria pra mim poder estar aqui nessa Rádio e nesse veículo de comunicação tão importante para nós para nós, eu pessoalmente sou um apaixonado por rádio, prefiro ouvir o rádio do que assistir televisão também na minha trajetória desde criança sempre gostei de rádio, sonhava um dia ser radialista mas Deus me mostrou um outro caminho em meu estudo de teologia também, todas as oportunidades que pude trabalhar estudar um pouco mais na área de comunicação também aproveitei mas gostaria de nesse momento, de uma forma especial, falar um pouco sobre quem sou de onde venho meu nome então, como o Aristeu já falou, é José Alencar Lulia Júnior podem me chamar de Pastor Alencar, assim sou mais conhecido e assim também gosto estou aqui, chegamos no dia 23 de julho eu e minha esposa, a missionária Silvia Weingertner Lulier e nossa filha, a Estela, que agora está com um ano e três meses eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul minha esposa é natural aqui pertinho de Alfredo Wagner e eu digo pertinho, algumas pessoas acham que é longe mas eu sempre digo, eu viajava 1.500 quilômetros para visitar minha sogra, agora que eu viajo 150 então pra mim ainda é perto, é bastante perto nós chegamos aqui vindos da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais uma cidade da zona da Mata Mineira uma cidade com em torno de 550 mil habitantes nós estávamos lá, ministros, eu e ela da comunidade evangélica de confissão luterana em Juiz de Fora atendíamos a cidade de Juiz de Fora, zona da Mata incluindo a cidade de Mar de Espanha que apesar do nome não tem mar ela fica no estado de Minas Gerais nós, eu sou formado na faculdade de teologia de nossa igreja que fica na escola superior de teologia lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul minha esposa fez o curso de teologia na faculdade de teologia de nossa igreja que fica em Curitiba, no Paraná e nós nos encontramos, nós nos conhecemos Deus nos apresentou um ao outro no nosso período de habilitação ao ministério nós atuamos na paróquia de Montemor interior de São Paulo, primeiramente depois ali fomos para Juiz de Fora, Minas Gerais onde ficamos quase seis anos e no início desse ano, de uma forma que até um tanto inesperada nós nos sentimos chamados para nos candidatarmos aqui a uma vaga aqui na paróquia de Itaió era uma cidade que não conhecíamos quando a primeira vez que me falaram esse nome eu logo confundi com Timbó Itaió, Timbó e até hoje quando eu me apresento falo, as pessoas confundem os dois nomes catarinenses inclusive e Deus nos colocou no coração de virmos até aqui nos apresentarmos apresentarmos nossa proposta ministerial e a paróquia decidiu por nos escolher então para nós tem sido uma grande alegria poder estar aqui nós ao longo de anos uma caminhada tanto eu quanto como missionária Silvia já passamos por muitos lugares em termos do nosso tempo de estudo de teologia no meu tempo de formação de formação teológica eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio lá na cidade de Arasatuba no interior de São Paulo depois fiz um ano de intercâmbio lá na faculdade de teologia da Universidade de Natal em Peter Marisburg na África do Sul onde morei durante um ano retornei ao Brasil e após retornar Deus abriu também as oportunidades para que eu fizesse um ano de intercâmbio nos Estados Unidos onde lá eu fui um dos representantes da Federação Interana Mundial na ONU na Organização das Nações Unidas trabalhando na área de direitos humanos e também trabalhando em uma paróquia de nossa igreja lá em Nova York então para mim foi uma caminhada muito longa foi uma caminhada maior do que alguns colegas mas foi uma caminhada de muito crescimento onde depois pude fazer também o meu período prático de habilitação ao ministério na cidade de Campinas interior de São Paulo com certeza uma linda história para se contar pastor como o senhor já falou para o amigo ouvinte há cerca de um mês o senhor chegou na cidade de Itaió cada lugar tem sua peculiaridade quais são as suas primeiras impressões sobre a cidade de Itaió e a sua população? eu digo que para mim foi uma grande surpresa pois quando me disseram que eu iria para uma cidade em torno de 17 mil habitantes eu imaginava uma cidade realmente bem pequena sem muitos recursos e quando eu vim me apresentar aqui já há 3 meses 4 meses atrás agora eu encontrei uma cidade que eu digo é uma cidade moderna eu não por preconceito mas realmente por desconhecer achava que talvez fosse difícil encontrar por exemplo encontrar ferramentas na cidade e quando eu chego aqui o que mais encontrei até agora são lojas de ferramentas especializadas eu digo que aqui é mais fácil de encontrar muitas coisas do que ir em uma cidade com o Juiz de Fora que é um polo regional uma cidade com 550 mil habitantes então em termos de estrutura nós realmente ficamos surpresos assim positivamente surpresos com tudo aquilo que aqui encontramos todos os recursos que temos encontramos aqui na cidade também fomos muito bem recebidos uma cidade muito receptiva as pessoas na rua sempre nos saúdam não somente os membros de nossa paróquia mas também pessoas que aos poucos nós vamos conhecendo uma das primeiras pessoas que eu gravei pelo nome foi o Aristeu que na primeira num dos primeiros finais de semana nós tivemos uma festa lá na Ribeirão dos Lobos e lá estava ele com a equipe lá representando a rádio educadora e aí então conhecia ele sua esposa Viviane então o nome dele ficou gravado olha só legal um nome um pouquinho meio estranho mas gravou bem pastor o que me motivou a trocar a sua última cidade por Tayhó? algumas pessoas porque quando olham para a minha história não compreendem o motivo da troca porque eu sou alguém que nasci numa cidade média ou grande uma cidade com em torno de 300 mil habitantes depois tive a minha caminhada ministerial sempre na cidade onde em Campinas onde fiz meu período prático uma cidade com mais de um milhão de habitantes depois Montemor com 50 mil mas fica na região metropolitana de Campinas depois fomos para Juiz de Fora uma cidade de 550 mil habitantes então quando eu dizia para as pessoas que nós viríamos para uma cidade de agora 17 mil habitantes as pessoas se assustavam e algumas pessoas pensavam mas Alencar como vai ser para você que alguém da cidade trabalhar com o povo do interior eu digo olha se Deus tem um plano para mim ele vai me capacitar não sei se os irmãos e irmãs que são do interior das comunidades do interior aqui como estão vendo o meu ministério até agora se bem que não dá para ver grande coisa também porque apenas um mês mas nós realmente nos sentimos chamados para cá nós é claro também dissemos que uma das coisas que nos motivou foi uma questão familiar porque nós temos eu tenho a minha sogra a mãe de minha esposa que mora aqui perto a 150 quilômetros daqui e claro poder a nossa filha crescer junto com os familiares isso é uma coisa muito bonita então quando os irmãos lá em Juiz de Fora ficaram tristes porque por causa de nossa saída a culpa é da nossa sogra mas na verdade mas na verdade isso é uma brincadeira porque nós viemos para cá porque nós sentimos claramente um chamado de Deus para partilhar a palavra aqui também nós sentimos esse chamado lá para Juiz de Fora um dia lá nós podemos dar a nossa contribuição e nós sentimos que a hora que Deus chamasse seria a hora de mudar então agora Deus nos chamou para cá não sabemos para quanto tempo para quanto tempo para qual período mas viemos realmente por um chamado que ficaria até a história um tanto longa não daria para contar aqui agora mas ficou bem claro para nós que a nossa estadia aqui é um chamado de Deus pastor pastor Alencar nesse domingo o senhor vai ser empossado oficialmente como pastor da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil o que o senhor espera desse culto nós esperamos este momento com muita expectativa antes de vir para cá ainda estava escrevendo o nosso pastor sinodal pastor Ziegolf Groil que será o responsável por essa celebração pelo ato de instalação como assim chamamos e seremos instalados ou empossados eu e a missionária Silvia são dois campos de atividade ministerial que nós temos aqui duas vagas de atividade ministerial que nós temos aqui na paróquia de Itaió e tanto eu como a minha esposa missionária Silvia seremos instalados nesse próximo domingo teremos a participação dos corais de nossa paróquia teremos também certamente a participação a adesão de vários membros de nossa paróquia das mais diversas comunidades tanto aqui no centro na região na região da cidade como lá do Ribeirão do Salto Ribeirão Pinheiro pessoal lá do Gramado Ribeirão dos Lobos que se fará presente aqui conosco será uma grande alegria poder contar com vocês lá entre nós para esse tempo tão importante de celebração o culto de instalação ele não é uma mera formalidade o culto de instalação é um momento muito especial porque é a oportunidade de a paróquia nos conhecer mas também da paróquia estar orando pedindo a Deus que Deus abençoe esse nosso tempo aqui em Itaió então todos são muito bem convidados para esse tempo que será não só importante na nossa caminhada ministerial mas na nossa caminhada familiar ok pastor o nosso tempo um pouco quanto limitado queremos que o senhor faça um convite todo especial com o amigo ouvinte vá até domingo então nesse culto é prestigiar um importante culto e também queremos agradecer a sua participação muito solíssimo nos atende e veio aqui gentilmente conversar um pouquinho com o amigo ouvinte da Rádio Educadora primeiramente eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês de ocupar esse microfone aqui da Rádio Educadora como eu já disse eu sou um ouvinte assíduo da Rádio Educadora todo dia pela manhã logo ali agora o horário mudou um pouco por causa da propaganda eleitoral gratuita mas todo dia pela manhã eu estou ali ouvindo as notícias aqui nas ondas da Rádio Educadora então para mim é uma alegria estar aqui uma honra poder estar com vocês também partilhando essa palavra com os queridos ouvintes quero aqui de uma forma especial também fazer um convite para este nosso culto de instalação certamente será um momento significativo para nós e mais significativo se você puder estar conosco participando partilhando conosco daquilo que lá iremos celebrar será no próximo domingo às 9 horas da manhã aqui na na igreja na igreja no templo sempre em cada lugar se chama de uma forma diferente lá nós chamamos do templo central mas aqui é do templo da comunidade evangélica de confissão luterana em Itaió será uma grande alegria ter você conosco lá e o meu desejo é minha oração que Deus esteja abençoando você sua família que Deus abençoe a você Aristeu você Lucas que aqui está conosco a toda essa rádio que Deus abençoe o ministério dessa rádio que é de grande importância em toda essa região que Deus possa estar sempre guiando vocês fortalecendo vocês em meio aos seus desafios e que possamos ter sempre essa parceria tão importante para toda a comunidade e para nós em nosso trabalho Amém